Aos amigos da Band, ligados em todo o Brasil, um grande abraço, muito boa noite! Sejam bem-vindos ao Campeonato Carioca 2023, essa é a rodada número 4 do Cariocão, que você acompanha ao vivo na Band, daqui a pouquinho, choque de invictos! São imagens ao vivo... O árbitro Bruno Arleu de Araújo apita! Isso só a Band mostra pra você! É o Edinho, ele cobra curto. Toca ali pro Samuel. Bola rolada, o chute, a bola passou por cima. Bangu já roubando uma bola, pressionando o Flamengo logo na saída de jogo. Olha, outra vez a bola pressionada e roubada pelo Bangu. Samuel cruzou, Luiz Felipe bateu, bate na zaga! Flamengo tentando armar a jogada pela direita. Olha o toque de calcanhar, vai chegando o Flamengo, bateuzão! Tenta limpar o lance, marca o spawn, não tem ninguém pra jogar com ele ali. Ficou na dupla marcação do Flamengo, acabou perdendo o bola. Verton, vem velocidade, ele é liso. Ele corre e já avança pro campo do Bangu. Apostou corrido ali com o Adrian, esticou o pé, o camisa 3 e o primeiro cartão amarelo. É pro Adrian, camisa 3. Vem pela esquerda, a torcida se anima. Ele encara a marcação na grande era, trabalhou com o pé esquerdo, tentou fazer a pedalada. Bola voltou com o Verton. Tenta limpar o lance. Verton, liso, olha a chance, rolou pra trás. Chegou o Renatinho pra tirar. Insiste ali o Marcos Paulo. Evita a saída. Divide a bola. Marcos Paulo, chuta de fora e a bola vai pela Lirifo. E o Abdo nesse exato instante, com 21 minutos e meio, ele para o jogo. É o tempo técnico. Tem campo pra dominar. Tem espaço ali, o Carlos Eduardo olhou pra trás pra ver a distância. Verton, entortou. Vem pela esquerda, tentou o cruzamento. Pegou uma áudima. Watson vai levando, tem campo à sua frente, pode bater pro gol. Bateu direto, bateu na trave. Uma paulada na trave do Matheus Cunha. Ele tinha campo. Olha a bola errada ali, Matheus Cunha se esforçou no passe errado do Wesley. Vem velocidade. Vem no contra-ataque do Flamengo. Jogada com o Matheusão, chutou em cima do Patrick. Ele pede ali que a torcida se manifeste. Público muito... E com velocidade pela esquerda, vem por baixo ali o Wesley pra fazer o corte. E coloca muita velocidade no contra-ataque, Matheusão. Jogada bem recuperada. Vai se mandando o Lohan. A jogada é boa. Ele chutou a bola, raspou, bateu ali no jogador do Bangu, no Watson. E acabou saindo em escanteio. Obreçante de escanteio pro Flamengo. A bola tocada de cabeça. Pelo rodinho do Caio vai... Construir as jogadas do ofensivo. Eu deixaria ter ele mais próximo até do Matheusão. Mudaria o sistema tático. Vamos lá, Sérgio. Recuperação de bola do Bangu no campo do Flamengo. Edinho jogou com o Luiz Felipe. Tentou. Adiantou o passe. Trombou. Olha a chance do Bangu. Matheus Cunha vai marcar. Bateu pro gol. Cê tá louco! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bangu! Tem o Verton bem aberto pela esquerda. Faz jogada individual. Marcos Paulo. Linha de fundo. Limpou o lance. Pode bater pro gol. Em cima da zaga. Bateu em cima do Vitão. Recuperação. Vitão. Renatinho autor do gol. Bola roubada. Olha a chance do Flamengo. Bola por cobertura. Vai pela linha de fundo. A tomada de decisão, aproximadamente, no último terço. Aí erra muito fácil o time do Flamengo. Olha a roubada de bola. A sobra do Flamengo pode marcar. Lohan chutou. Cê tá louco! GOOOOOOOL! Do Flamengo! GOOOOOOOL! Morra! Vamos namorar junto com o Mário Jorge. Rodrigo Caes saindo agora muito aplaudido, inclusive, também pelo Mário Jorge. Esse é o Thiago Carvalho. O chute de longe. Paulo Henrique Spalma. Mandou um foguete ali do meio campo. E o Paulo Henrique Spalmou. Netinho. Bola recuperada pelo Flamengo, que tenta se mandar agora. O contra-ataque é bom. Vai em velocidade o Flamengo. Olha o Peterson chegando. No cruzamento a bola passando por todo mundo. Verton toca pelo meio. Olha a chance do Flamengo. Bateu pro gol. A bola foi pra fora. Boa jogada pelo meio, hein? Pra você ver de novo, olha como é que ele limpa o Matins. Peterson de cabeça. Morra! Grande defesa. Grande defesa de Paulo Henrique. Uma finalização. Subiu ali o Vitão. Olha a sombra de bola do Peterson. Domingou no bico da grande área. Peterson bateu pro gol. Não pegou. Tchau, tchau.